De volta com o seu tambaú da gente, mais uma vez pra gente falar sobre eleições 2022. Tá cada vez mais perto, né, do próximo dia 2, no domingo, onde mais de 3 milhões de paraibanos vão às urnas. E a gente te lembra, né, a importância de você comparecer nesse dia, né, exercer aí o seu direito do voto, chegar com antecedência ao seu local de votação, porque são mais de 9.600 sessões eleitorais e algumas dessas sessões, presta atenção, normalmente, né, no usual aí de todo o processo eleitoral, elas costumam mudar de uma eleição pra outra. Então, atenção você, eleitor, você precisa ficar atento. Então, quero mais uma vez reforçar a atenção de vocês às 7h46, a gente vai ao vivo, viu? Eu vou com o Charles Moraes ao vivo pra ele compartilhar com a gente recados importantíssimos nessa reta final, principalmente se você já sabe o lugar onde você vai votar, já se certificou que é realmente naquele mesmo lugar que você votou nas eleições anteriores ou não, né, não, Charles? Fala aí. Exato, viu, Anny? Há seis dias do primeiro turno das eleições deste ano, muita gente ainda tem essa dúvida, onde votar? Ou precisa, de repente, confirmar essa informação? Pra falar sobre esse e outros assuntos, a gente tá aqui na sede do TREPB, conversar com a doutora Vanessa Egito, secretária da Corregedoria Regional Eleitoral aqui da PB. Como encontrar esse local de votação, doutora Vanessa? Bom dia. Bom dia, muito simples e muito fácil. Basta que o eleitor ligue pra 3512-1500 ou salve esse número nos seus contatos e nos demande por meio de WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp. Basta dar um oi ou ligar, aqueles que não dispuseram de smartphone, por 3512-1500. É o serviço de atendimento ao eleitor. E vai ter uma equipe de plantão para tirar todas as dúvidas no que concerne ao local de votação, como fazer pra justificar, como votar em trânsito, tudo que ele tiver de dúvida, como baixar o e-título, todas as dúvidas referentes ao dia da eleição, ele pode tirar no 3512-1500. Caso esse eleitor não queira fazer uma ligação, pode acessar a internet? Como é que funciona? Pode sim. Se ele não quiser fazer uma ligação, ele pode demandar por WhatsApp, por mensagem, nesse mesmo número. Salva o número no seu smartphone e nos demanda por mensagem. Se ele também não quiser ainda, dessa forma, ele pode ir ao site do TRE, que lá também tem votação, dia de votação, local de votação. Tem um banner que ele vai poder, dando o número de CPF ou o número do título, também consultar o local de votação. Com relação ao aplicativo e-título, quais são as principais funcionalidades? Serve também como um documento de identificação ali no ato da urna? Para o e-título, para aqueles eleitores que têm a foto, que colheram biometria e que têm a foto já lá no e-título, serve sim como documento de identificação. Mas existem muitos eleitores que tiraram o título ou transferiram no período da pandemia e não colheram o digital nem a fotografia. Para esses eleitores, não serve como identificação. Então, ele vai ter que levar, além do e-título, um documento oficial com foto. A exemplo da carteira do motorista, da carteira de identidade ou de uma carteira de associação, como o CREA ou o AB. Então, o e-título só serve como identificação se tiver a fotografia. Se não tiver, vai ter que levar o documento oficial com foto. Reforçar esse número de contato para você, então, 3512-1500. Em caso de dúvidas, até mesmo no dia da votação, você pode entrar em contato com esse número por ligação ou pelo WhatsApp. Fechado esse assunto aqui, falar sobre a prisão em flagrante. O que a legislação eleitoral traz sobre esse assunto a partir dessa data? Exatamente. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso por prisão comum, aqueles que têm aqueles mandados que estão abertos. Agora, por prisão em flagrante, pode sim. Então, a exceção dessa regra de que nenhum eleitor poderá ser preso é no flagrante delito de um crime, ele sendo pego cometendo um crime, ou por sentença penal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo conduto. São as três exceções, a regra de que cinco dias antes da eleição, hoje, portanto, o eleitor não poderá ser preso. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. A gente lembra que no próximo domingo, pelo menos 3,091,000 eleitores aqui na Paraíba, mais desse número, né? Devem comparecer a esses locais de votação, esses eleitores estão aptos a exercerem aí o seu direito. Volto contigo no estúdio, Ani. Obrigada, Charles. Agradeça aí a doutora Vanessa e até a sexta-feira a gente vai estar sempre trazendo informações importantes pra você nessa reta final da eleição. Reta final do Tumbal da Gente, amanhã, 7h51. Vem pra cá, mas a minha dica agora é boa, viu? Eu vou falar da hora...